Bom dia povo de Deus, terça-feira gostaria muito de estimulá-los a mandar o nome dos enfermos, dos doentes para ser colocado em oração através do padrereginaldomanzotti.org.br porque terça-feira é dia de rezar pelos doentes e nesta semana pela família e pela nossa conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu quero agora me prostrar diante da maior prova do Teu amor por mim, a Tua cruz redentora. Senhor Jesus, reconheço todo o meu pecado que pesou sobre o Teu corpo, fazendo com que Teu sangue jorrasse para o perdão destes meus pecados. Senhor Jesus, ó Jesus, eu Te peço, perdoe-me por todo o mal instalado no meu coração. Senhor Jesus, eu quero agora me prostrar. Senhor Jesus, eu quero agora me prostrar. Senhor Jesus, eu quero agora me prostrar. eu quero agora me prostrar. Senhor Jesus, eu quero agora. Eu quero agora meextra-me por todas as situações, eu me arrependo também de toda a infidelidade a Ti. Das vezes que busquei a solução dos meus problemas em lugares onde não Te professam como único e verdadeiro Deus, Senhor e Salvador. Senhor, nesta manhã eu peço perdão, se nestes lugares eu estive e o ofendi, Senhor. Senhor, reconheço toda a minha fraqueza e te peço no início deste dia, dá-me a força do Teu Espírito Santo para que eu não volte mais a pecar e que no momento em que eu venha a cometê-lo, eu saiba evitar que eu recue para viver na Tua graça. Jesus, tende piedade de mim e peço, Senhor, tende piedade da minha família, tende compaixão dos meus familiares. Jesus, que tiveste na terra, Nossa Senhora por Mãe e José, como cuidador de Maria e Vosso. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Obrigado, Senhor, pelo perdão que eu sei que derrama sobre mim. Obrigado pelo Teu infinito amor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que me inspira esses bons propósitos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha nosso o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, protege a minha família. Meu lar vem encher de amor e alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoe, Senhor, aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, esposo da Virgem Maria, rogai por nós. Bom dia a todos. Amém.